Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 9 versículo 1 a 8 Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram, esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes estes maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Disse então ao paralítico, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus, por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.